Gente, nós viemos aqui no salão hoje, onde vai ser a minha festa mesmo, mas a gente veio porque a gente vai ensaiar a dança, as danças na verdade, né, então ó, gente, aqui é o salão, isso aqui já é um super, super, super spoiler, gente, desculpa, eu tô super nervosa, mas a gente veio aqui ensaiar, eu não sei se eu vou conseguir fazer essas danças, porque eu peguei, tipo, faz pouco tempo, mas tudo bem, eu acho que eu vou conseguir, meu pai tá aqui também, meu pai também vai dançar, será? Vou tentar, né? Ai, gente, eu tô muito nervosa, meu Deus do céu. Atença, Lu, gente, nossa, eu tô com muita vergonha, eu vou dançar, tipo, parecendo uma barata tonta, na frente de todo mundo na festa, vai ser, tipo, 200 pessoas, meu Deus do céu. Eu não tô preparada, não, gente. Tem toda a técnica de todo mundo, sei lá, umas 200 e... Gente, vai parecer uma minhoca, uma minhocona. Eu não quero minhoquinhas doidas, tudo bem? Eu vou te lembrar aqui. Gente, eu achei que eu já caí. Meu Deus do céu, é muito louco. É alto, né? É muito doido. Gente, nesses últimos preparativos não tem só eu, né? Tem a minha mãe e o meu pai também, então a gente veio aqui buscar o terno do meu pai, porque, na verdade, ele já tinha provado, mas ele mandou ajustar, gente. Gente, então, olha só, tem vários ternos aqui, olha só, gente, acho que aqui, aí eu ia dizer que aqui são camisas, mas acho que não. Aqui atrás tem uns blazers, olha aqui, gente, que bonito, né? Mas o meu pai já pegou o dele, não vou mostrar pra vocês ainda, né, gente? Que surpresa! Gostou? Tá feliz? Felizão, Lu. Serviu tudo direitinho. Legal! Então... Só falta festa. Só falta festa. Só falta festa. Gente, eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês o look da minha mãe, mas o look da minha mãe... Ó, o do meu pai a gente pegou hoje e o da minha mãe também é do Israel Valentim, igual os meus. Então, vocês só vão ver na festa. Gente, estou aqui na escola e hoje é quinta-feira. Ai, amanhã é o dia da minha festa de aniversário. Eu tô muito, muito, muito ansiosa mesmo. E hoje já vão ter mais alguns preparativos. E eu vou entrevistar as minhas amigas aqui. Gabi e Dona, vocês estão ansiosas? Muito! Nossa, eu não vou nem dormir. Gente, eu só vou dormir porque precisa estar bem, assim, bem animadona mesmo. É, eu vou dormir, eu vou dormir bastante, descansar muito, porque eu quero ficar acordada até 5 da manhã. Você acha, você é o último dia do seu peito de aniversário? Amo, amo muito, gente. E aí, Bia, você tá ansiosa pra amanhã? Muito. Gente, tô muito também. A Gabi falou que não vai nem dormir, hein? Também não. Penúltimo dia. Amanhã já é o dia da festa. E o Luca tá na escola. E olha quem já tá aqui com a gente. Sou Maria, Fernanda. Gente, estamos indo buscar a Lu na escola. Imagina como tá a ansiedade da Luluca. Gente, eu tô ansiosa pra festa, super feliz, assim, imaginando como vai ser, tudo. Então, eu imagino ela. Ela deve estar, assim, muito feliz. Surtando, né? Aham. Então, vamos lá buscar e vamos ver a reação da Lu, porque ela sabe que a Sofia tá vindo pra cá. Mas, sempre uma felicidade, né, Sofia? Yes. E eu não sei se ela sabe que eu vou buscar ela mesmo. Ou se ia só o Tio Renato, depois ia buscar a Lu. Vai encontrar em casa. É. Bora lá, vamos ver a reação dela. Vamos lá. Oi, gente. Oi, gente. Oi, Tia Fui. Oi, gente. Tudo bem? Oi, gente. Oi. Animado pra amanhã? Ai, tá bom, então. Beijo, amores. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. E aí, galera. Agora a turma tá completa. Cheguei em casa e olha quem tá aqui, gente. A Sofia. Gente, eu tô muito feliz, porque eu tava com muita saudade dessa doida. Vê se pode, gente. Gente, mas eu já tava com saudade, não pode? É, tava. Olha que falcione. Brincadeira. A gente tá usando as coisas tudo dela aqui, ó. Gente, adoro. Brilho. A gente tá testando esse brilho, porque eu acho que eu vou passar ele amanhã pra ficar bem brilhosa. Mas a Dani, a Dani é um dia que vai fazer a minha maquiagem, sempre passa uns brilhos assim em mim, então com certeza ela vai passar um brilho bem bonito também. Mas o que a gente tá indo fazer agora? Estamos indo fazer as unhas, o cabelinho, pra ficar... Hidratação. É, né, gente? Eu tô muito absurda. Ó, eu vou retocar o meu cabelo de preto, porque o meu cabelo natural já é preto, né, gente, mas eu pinto ele de preto, pra ficar mais preto do que o natural. E também, porque como eu tinha o meu cabelo rosa, aqui nas pontas o preto começa a sair e aí começa a aparecer um fundinho meio tipo rosa assim, sabe, gente? Mas, então, a gente tá indo lá fazer as unhas também, porque a minha unha... Coitada da minha unha, tá precisando. E azul não vai combinar muito, né? Já é um spoiler, gente. Que isso? Spoiler bom. Que isso, gente? Uau. Já é um spoiler. Não, você já viu? Tipo assim, quando fala no... Quando fala no ventilador, fica... A gente vai ir lá. Mas esse aí não, né? Esse não faz. É porque esse é muito pequenininho. Mas se você botar mais rápido? Bota pequenininho. Aí agora. Oi, senhora. Acho que não. 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 Então, um spoiler super grande. Azul não vai combinar muito com meus vestidos e tudo mais. Acho que nem... Até vai. É, verdade. Tem um que vai. Mas os outros não vai. É, é verdade, gente. Então, bora lá. Eu vou levar essas duas coisinhas e bora. Gente, eu já se dormiu. Olha lá, gente. Eu dormi também. E eu já lavei o meu cabelo. Hi, girl. Meu amor. Ai, isso. Hora de fazer a minha azulha. Chegamos aqui em casa. Jantamos. O que a gente jantou? Um pastelzinho. Uma delícia. Tava muito bom, gente. E agora? A gente vai mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui nessa caixa tem esses... Como é que é o mesmo nome? Papel? É papel de arroz. Papel de arroz. É verdade. Por quê, gente? Isso aqui é um papel que pode comer. E aí a gente vai... A gente não, né? O moço do bar vai colocar em cima das bebidas. Isso daqui que é... E tem um Lzinho, ó. Sim. É a logo do aniversário que eu mostrei pra vocês, gente. E tem muito. Olha isso aqui. Olha aqui, gente. Tem... Cada pacotinho. Cada pacotinho tem 50, né? Nossa, cada pacotinho tem 50, gente. Então tem... Olha só. Tem 5,30. Tem 300. 300 é bastante. Eu acho que vai sobrar. Será que vai sobrar? Olha, gente. Eu não sei também. Tem 200 convidados, então tem 100 de sobra se cada um toma... Se cada um bebesse um. Mas eu acho que cada um vai beber mais que um, né, gente? É, e vai ter gente que não vai beber também. É, verdade. Também vai ter gente que não vai beber. Então a gente já vai deixar esse aqui... Eita, a coisa caiu. Já vai deixar esse aqui aqui embaixo. E assim, gente, a gente tá vendo de já colocar todas as coisas... Indo colocar as coisas no porta-malas do carro. Porque amanhã, 4 horas da tarde, a gente já tem que estar lá no salão, gente. Aqui, Lu, vem cá. Eu sei onde estão as outras coisas. Gente, a Sofia tá sabendo mais que eu. É minha própria casa. A gente coloca essas coisas aqui junto pra quando o seu pai for levar as caixas pro carro, que tem caixas maiores, já colocar tudo lá. É, a gente tá deixando tudo aqui, então. Olha só! Tudo aqui, gente. Porque aí a gente já põe tudo dentro do carro e não esquece nada, né, gente? Ai, que medo disso. Já mostrou algumas coisas? Algumas coisas eu já mostrei. Outras não, então eu não vou mostrar muito ainda. Só sei que assim... Eu quero ver os spoilers todos. Não, eu vou dar um spoiler. Esquece, galera. Então, gente, hoje eu ainda vou ensaiar, né? Então, e adivinha quem vai ter que ajudar? A Sofia! Vai me ajudar na dança. Olha aí, gente, ó. Tem muito caixa, tá? Ó, peraí, mostra aqui, Lula. Caixa 1, aí tem caixa dentro de caixa. Caixa dentro de caixa. E a plaquinha tá aqui em esquema. Muito legal, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Mais caixa aqui. Caixas, caixas e caixas. Será que é isso? Ai, eu acho que eu sei o que que é, hein? Então, gente, vou lá ensaiar agora junto com a Sofia. Então, vamos lá, que a gente já vai subir aqui de volta. Porque a Sofia não sabe a dança, mas ela vai aprender agora de tanto que ela vai me assistir dançar. Tá passando a hora de você estar sabendo, né? Gente, eu já deveria estar sabendo, mas... Daqui a pouco já dá. Meia noite, né? Ela já dá festa. Gente, já tá chegando o dia da festa. Tá chegando mesmo. Não, agora tá chegando mesmo. Meu Deus, gente, eu vou correr aqui, então. Eu estava ensaiando, até agora eu tô com calor de tanto ensaiar. E agora eu... Ó, gente, eu peguei uma balinha aqui. Mas a Sofia... Ah, a Sofia tá de aparelho, não vai poder. Ah, não, mas você vai tirando, é só pra... Eu ainda vou tomar banho. A Sofia já tá de banho tomado, prontinha pra dormir, mas eu tava ensaiando. Eu sabia que eu ia suar, ficar com calor. Então, eu vou lá tomar um banho. Eita! Eu vou lá tomar um banho. E deu tudo certo, gente. Acho que tá... Eu acho que eu aprendi, gente. Ai, meu Deus! Finalmente! Bom dia! O sol já nasce lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a batinha. Bom dia, gente! Hoje já é o dia seguinte. E hoje é o dia... Eu tô muito ansiosa mesmo. E assim, gente, o meu pai... Meu pai já tá treinando a dança dele também. Tadinho! Ele tá muito nervoso, ele tá muito ansioso. E eu também tô muito nervosa, muito ansiosa. Eu tô quase aprendendo já, tá? É, gente, a Sofia já viu tanto eu ensaia ontem. Porque lembra que eu falei que eu ensaiei, né? A Sofia viu tanto, tanto, tanto que ela já... Na hora eu vou estar lá dançando e ela vai dançar junto comigo. Eu vou aí lembrando ela dos passos. E eu assim, agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim. São oito horas e meia pra festa, mas faltam só três pra você sair de casa. Meu Deus do céu, gente! Vocês escutaram isso que a minha mãe falou, né? Três horinhas pra eu sair de casa. Três horinhas. Pra começar a ficar real mesmo. Meu Deus, gente. Olha, bom que ontem a gente já fez todos os preparativos. Então, hoje é mais... Eu já descansei, dormi bastante. Você dormiu bastante? Ah, eu dormi bastante. Dormi super bem. Bem pesado. Dormi bastante, porque agora é até cinco da manhã. Lula, a gente vai dormir só umas oito e meia, nove horas. Amanhã. Gente, a gente fez umas apostas. Eu acho que... Olha, ficou sujo o espelho. A gente fez apostas aqui. Eu acho que a gente vai dormir oito e meia, nove. A Sol também acha que a gente vai dormir só oito e meia, nove. Não da noite, né, gente? Porque esse é o horário que começa a festa. Só oito e meia, nove da manhã do outro dia. E aí, mami, tia Fê, que horas vocês acham que a gente vai dormir? Olha, eu vou ser um pouco mais otimista. Eu acho que vai ser umas sete, meia, oito horas. Oito horas. Oito horas. Oito horas. Vamos ver quem vai acertar, hein? Eu acho que eu e a Sofia. Mas vamos ver, gente. Tchau, 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 tchau.